Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri da enxada e da estrovenca, do carro de boi, das cangas, dos chapéus envelhecidos, da shark, amarelo das doenças, das remelas dos olhos dos meninos, dos dentes apodrecidos. Amarelo, 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 amarelo como canais do antigo império, amarelo, amarelo, amarelo.